que receberam outros irmãos naquela terra, Sadrach, Rezach, Edirinho, Glória a Deus! que construiu um espírito excelente da parte de Deus e aqui eu ajudo-nos uma história muito interessante uma história muito, que me chamou muita atenção que eu já não sei de muito pregador de ter essa palavra mas os próprios moleques na minha mente aqui e eu pude compreender que quando a minha irmã que haviam feito esse decreto a qual a nossa irmã já falou também para que não pedisse algo a ninguém quando eu tocado a ilumina quando eu tocado o instrumento eu vou resumir porque a nossa irmã já falou então não tem necessidade de falar então as pessoas teriam que gostar diante daquela imagem e não podiam pedir algo nenhum a não ser com aqueles irmãos só que a Bíblia diz que Daniel, ele não se importava Daniel, ele olhava ao Senhor e eu acho interessante que às vezes que a minha dela estava abençoada e naquela época os príncipes, os reis, as pessoas importantes procuravam achar em Daniel algum defeito, alguma coisa para criticar em Daniel o que eu acho interessante para o dia de hoje é que irmão, por mais que você faça algo correto na casa de Deus por mais que você seja almoçado na mão de Deus sempre vai ter alguém para te beijar e procurá-lo em você Aleluia! o que eu acho mais interessante nessa palavra é que eles armaram essa ideia na que o rei, o princesa e o prefeito e nem o rei depois poderiam voltar à praça da guerra que eles haviam feito ou seja, eles fizeram uma armadilha porque quando eles fizeram essa armadilha Daniel orava com as janelas abertas e eles, a minha vez que ele lá porque eles não haviam visto o que Daniel achava fazendo só que nós, eu já vi muitos pregadores o pregador de Daniel deu fecha que Daniel, ele não fechou ele não podia ter nada, pode ter nada fechado só que eu preste atenção na palavra do Senhor aqui e aprendo que na Deus operar, irmãos o teu inimigo pode fazer armadilha o teu inimigo pode se levantar contra o teu inimigo pode fazer a filada que for se você está fazendo se você está buscando se você está em contato aquilo que o teu adversário está armando para você é um inimigo preparado para ele e assim ele lá está aqui quando nós vemos a palavra do Senhor a Bíblia diz que Daniel, ele orava Daniel, ele buscava Daniel, ele mantinha a sua vida no altar de luz hoje, nós vemos que tantas pessoas estão sofrendo tantas pessoas estão sofrendo tantas pessoas como dizem uma vez mandando festa com o diabo porque não estão mais mantendo a sua vida no altar porque não estão mais em contato porque não estão mais orando a Bíblia relata aqui que quando o rei soube do que Daniel havia feito o rei gostava de Daniel o rei se agradava a Bíblia diz que o rei o Deus a quem possiva ele que divulga amém a Bíblia diz que o rei se desceu profundamente porque ele não tinha contato mais e quando nós vemos o versículo 22 como o rei o rei vai saber se ele não estava ali porque ele ia se jogado na corra dos anjos a Bíblia diz que ele não é a sua mãe o rei vive para sempre o meu rei o rei viveu o seu anjo e fechou a porta dos anjos a gente vê que infelizmente o que mais tem no dia de hoje irmãos é pessoas na mão no celular para me procurar é leões viram para me procurar é situação que a gente passa que a gente não sabe o que fazer mas eu me sinto que o crente permanece em si é o da presença de Deus o crente permanece em contato meu Deus pode me leirão pode lançar na cova pode me amadir a preparar a boca da sua vida mas se você me permanecer o rei te prepara para chamar que o rei vive para sempre o rei a vida a vida o rei o rei o rei a vida maior que essa matinha que está sendo velha a vida é muito maravilhoso é muito maravilhoso só eu acho interessante que a vida é lá o rei maravilhoso que quando o rei Fil de Daniel estava livre Fil de Daniel estava solto a vida a gente que o rei mandou matar quem havia preparado a matinha para Daniel se o teu inimigo está querendo te matar Deus vai colocar o teu favor para derrubar esse que está eu estou dando amor a você Deus é a ressaltação da tua vida a tua vida não se faz que o rei vai ser o anjo que o rei vai ser o anjo de uma loucura vai ser o anjo vai ser o anjo que Deus vai te girar dessa copa de leão agora Deus vai ser o anjo é o anjo vai ser o anjo aleluia o que eu acho que é distante é que tem prova que o rei passa tem luta que o rei passa que cuida eu achei interessante que Deus sentiu o anjo e tem o rei que o rei que o rei vai ser o anjo glória 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 Parabéns! Parabéns! Aleluia! Que é a sua e na canta! Eu tô tentando a arma dos espíritos sãs e dos rostos! Eu acho interessante que quem me joga o meu fulcante a morrer 12 anos sobre o tempo, 12 anos não podia sair na rua Porque os senhores que existiam na minha época Será a faíse do jeito da narizema É diante da lei de Moisés Ela te apedrejava Sabe mesmo, esses dentes dentro da igreja Eu não quero entregar o meu mapa Esses dentes por aí que só sabem te apedrejar Você já está ferido espiritualmente Você já está ferido internamente E o que mais faz é querer seu pau O que mais faz é querer subir no chão É! O que mais faz é querer subir no chão É! É! Eu sou filho, eu sou filho Eu sou mulher aqui Eu sou tremendo pinta de roupa Eu sou mulher Eu não vou poder Eu sou mulher Elas doido Eu sou mulher 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 Ele é o meu pai Eu sou mulher Eu sou mulher Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aleluia, aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei do amor de Deus e do amor de Deus e do amor de Deus e do amor de Deus. Eu gostei do amor de Deus e do amor de Deus e do amor de Deus e do amor de Deus. Eu gostei do amor de Deus e 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 do amor de Deus. Aleluia! Música Aleluia! Música 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 Música